Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Chibu e Charutos. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar os nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um charuto que por enquanto ele nem foi lançado, a gente não sabe se ele foi lançado. E aí eu tive uma conversa com o pessoal da Leite Alves e eles me mandaram esse charutinho para eu passar minhas impressões sobre ele e aí eu vou chamar ele aqui de Gordito Blend Secret. É uma proposta de alteração do blend, do gordito, ou para uma edição ilimitada ou para um outro tipo de gordito da Leite Alves e eles me enviaram para degustar e pediram que eu retornasse com a minha opinião. E aí eu vou passar aqui para vocês, eu vou colocar aqui Gordito Blend Secret, ele para mim deu uma hora e dois, tá? Uma hora e dois minutos de fumada, capa clara, sedosa, veios delicados e ele tem pig tail, tá? O ringue dele é o ringue 60, o ringue do Gordito, é o mesmo formato do Gordito da Leite Alves, ok? Aroma, tabaco, couro e um leve defumado, tá? Afrio, couro, herbal e aparentemente um leve salgado nos lábios, tá? E aí depois no final eu vou fazer um comentário sobre esse leve salgado que apareceu, tá? No coiso e foi um negócio, assim, bem positivo, nunca tinha experimentado assim. Então afrio, couro, herbal e um leve e aparente salgado nos lábios. Corte do tamanho do pig tail, ou seja, eu fiz um cortezinho cortando o pig tail, basicamente quase como se fosse um furo e ele já deu fluxo ok, tá? Então assim, talvez se eu tivesse exagerado muito no corte, ele teria ficado muito canudo, tá? E da chegada desse charuto para mim, ele já deve ter tido um tempo de guarda lá no pessoal da Leite Alves na fábrica, da chegada dele para mim, eu deixei mais dez dias ele descansando. E eu tenho mais um que eu vou fumar daqui um mês ou três meses, tá? Para ele poder estabilizar um pouco mais e eu ver como é que ele fica, ok? Vamos lá, primeiro terço, tostado, herbal leve, uma picância bem, bem leve na fumaça, tá? Só na fumaça. Finish herbal levemente adocicado e no primeiro terço eu tive que fazer uma pequena correção de queima, ok? Segundo terço, tostado, herbal, esse herbal leve, uma leve picância e algo como um defumado leve, tá? Um defumado leve, não aquele defumadão de toscano, mas algo bem interessante, pessoal. Finish de café, herbal e levemente adocicado. No final desse segundo terço, aparece também um leve mineral do meio para o final do terço, tá? Apertou um pouco o fluxo do meio para o final do terço, aí abre mais um pouquinho o corte e fluxo ok. Correção de pequena, pequena correção na queima e a cinza firme, ok? Terceiro terço, tostado e herbal, ganha um pouquinho mais de picância e um pouquinho mais de mineral, mineral, se mantém um leve defumado, aí o finish herbal, mineral, tostado e leve picância, tá? E um leve salgado agradável no toque dos lábios e no finish. Aí você vai falar, poxa, você coloca aí o finish adocicado e salgado, o adocicado ele vem antes e na hora que esse adocicado some e junta com a percepção dos lábios, esse salgado, esse leve salgadinho, ele permanece na boca, tá? Encorpou um pouquinho mais no final desse terço e no toquinho, tá? Eu fumei, ele estava muito legal, muito saboroso e aí no finalzinho ele encorpou um pouquinho mais e também lá no toquinho, bem no finzinho, ele aumentou um pouquinho a picância, tá? Assim, uma experiência muito, muito agradável. Se eles incorporarem, eu vou ser um dos consumidores que vai adotar esse pra minha coleção de charutos do dia a dia, tá? É muito legal. Aí eu coloquei aqui, ó, boa experiência, bem agradável. A ressalva sobre a irregularidade da queima, porque o dia estava bem úmido. Pode ser isso que tenha influenciado. Eu moro no litoral e o dia estava bem úmido também, tá? Isso pode ter colaborado para a irregularidade da queima. E aí eu tive que, por conta dessa umidade, aumentar um pouquinho a cadência da fumada por conta dessa umidade. Mas não apagou, tá? Consideração sobre o leve salgado. Achei bem agradável, nunca tinha experimentado essa sensação de um charuto e achei diferente, mas agradável. Quando, às vezes, algumas pessoas falavam sobre o salgado em um charuto, né? Já escutei algumas vezes isso de alguns gurkas, me causava estranheza. E eu falo que se eu tivesse visto o meu próprio review hoje e eu não tivesse enfatizado, como eu falei, que é agradável, a pessoa fala só do leve salgado, provavelmente eu não colocaria na compra, tá? Mas vale a pena sim, tá? Tanto que eu coloquei, ó. Sem antes experimentar algum que tivesse essas notas, provavelmente eu iria pensar bastante antes de comprar e experimentar. Mas foi uma ótima surpresa. Então as anotações aqui estão me ajudando a reavivar o que eu já falei durante o vídeo, que foi uma experiência bem legal e inusitada. Eu nunca tinha experimentado esse leve salgado no paladar de um charuto. E eu achei bem, bem legal. Beleza? Obrigado, pessoal da Leite Alves, pelo envio e por poder ajudar aí, colaborar com... Sim, sou super iniciante ainda, mas poder dar a minha opinião. E espero que tenha continuidade nesse blend aí, que eu particularmente gostei bastante. E tendo alguma coisa nova para experimentar, manda para a gente que a gente grava aqui e dá a opinião para vocês. Valeu, um abraço, até mais. Valeu, um abraço, até mais.